Eu sou um cara muito favorável às torcidas organizadas, no que elas se propõem a fazer dentro do estádio, tá? Não o que aconteceu com o show de Grêmio semana passada, não, não é isso, é ruim, ruim. É tipo, gosta de dar o show, o espetáculo... Do show, que faz a diferença mesmo. É isso, tipo assim, elas que conduzem, que comandam... Faz a diferença. Que comandam a, tipo... Elas têm a sua, digamos assim, o seu objetivo, a sua missão. Não, mas por uma questão, tipo assim, das rivalidades da torcida. Então, por exemplo, a torcida do São Paulo, teoricamente aliada com a do... Com a jovem Fla do Flamengo, isso é independente, aliada com a jovem Fla, com a jovem do esporte, com a... como é que chama? Com a máfia azul, com a camisa 12 do Inter, ou seja, tipo... Acho que com a do Fortaleza também, com a Tufa, não tenho certeza. Mas, tipo assim, se eu for no jogo do Vasco, por eu ser São Paulino, é capaz de eu apanhar porque eu sou São Paulino. E eu também tento... Todo mundo fala assim, mano, você é louco, velho. Como você anuncia que você é São Paulino? Como você tira foto com tatuagem do São Paulo, velho? Você tá conhecido. Como você é no meio da torcida do Palmeiras? O que é isso? É um babaca, é um babaca puxar aqui, rasgar... Como é que eu vou fazer? Sim. Cara, tipo, todo mundo ama o futebol. Todo mundo gosta de futebol. Não é porque eu tenho uma tatuagem do São Paulo que eu sou intolerante, que eu tô zoando. Sim, mas você acha que as pessoas entendem isso? Não, não. Pois é. Entendem menos. E é isso que eu falo, tipo assim, a questão do torcedor é... Muitas vezes é um cara de torcida organizada que já tem uma cultura de cultuar essa rivalidade entre as torcidas e não uma rivalidade tipo, é... Lê, 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 perdeu, hein? Sim, sim, sim. Não é. É uma rivalidade mais puxada. Claro. Então, tipo, eu sou muito atento, assim. Eu fico muito ligeiro no meu entorno pra não... Mas você acha que no geral recebem bem? Não, recebem super bem. Recebem super bem. Não, 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 recebem super bem.